Todos os analistas aí, todos os caras e vê se pegaram o que a gente tá pegando aqui. Pessoal já deu, é contra a tendência, tem liquidez até o 800, vendido no topo aí. Pegamos a subida toda, pegamos a subida toda, eu podia tá comprado aqui só conversando, só que eu faço reentrada pra poder ajudar quem tá de fora. Pegamos a subida toda, estamos pegando a volta, trader. Pegamos a subida, estamos pegando a volta, sinal cifrão, vendido no cifrão, no cifrão dos 5 minutos, 3 sinal de venda, 3 sinal de venda, 3 sinal de venda pelo gradiente dos 5 minutos, pelos 5 minutos plotou a venda, já deu take aí, quem quiser botar no bolso, voltando vendido, voltando vendido, respondendo mensagem, conversando com o aluno, trocando ideia com doente de trader, e vendido no topo, descasca uma maçã pra mim, que quem tiver acordado aí, vendido no topo, bora pra cima, vem pro time, vem pra virada de chave, se perder a viota vai ficar bonito, vai raspar liquidez do 800, vendido no topo, pegando tudo, 9,34 passando os mil pontos, 9,34 passando os mil pontos, juros positivando de novo, juros positivando de novo, juros positivando de novo, índice derretendo, índice devolvendo o topo, quem vem de topo, vem pro time, vem pro game, vem pra gente topo curto, pegamos a subida toda, pegamos a subida toda, vamos ver se esse cara dá escora, vai fazer um pullback e vai subir, senão ele vai voltar, se ele tirar daqui vai raspar lá embaixo, já deu, já deu, quem quiser botar no bolso, quem quiser botar no bolso, vem pro time, sala em promoção, indicadores em promoção, vem trade, isso aqui é trade alta performance, isso aqui é alta performance, 8 operações, nem um stop, 8 operações, nem um stop, 8 operações, nem um stop, vem pro time, vem pro game, vem pra virada de chave, bora, se tirar essa escora do 900 vai ficar bonito, tem gene alta em touro, falta vir os players, falta, olha, isso, perde a porta, se virar pra baixo, senão ele só vem fazer um pullback pra subir, senão ele só vem fazer um pullback pra subir, se virar verde aqui tem que pular fora, se ele abrir um amarelo aqui, se ele abrir um amarelo aqui, vai ficar bonito, se ele abrir um amarelo ali, vai ficar bonito, mas já deu meta, já deu meta, se ele perder aqui, tirar essa escora, vai raspar o fundo, vem pro time, vem pro game.